Música Boa noite, nós estamos aqui com a Ana Maria Boa noite Ana Maria Boa noite Eu queria saber de você, como você se sentiu, ter sido convidada para fazer essa palestra As quatro áreas integradas, que é muito importante Olha, no momento do convite, eu já comecei a me preparar Porque o envolvimento desta metodologia O trabalho específico, concreto da infância missionária Não pode passar, se não passar as quatro áreas E no sentido da missão hoje, essas quatro áreas Elas avançam o projeto de Deus hoje Então, eu me senti feliz Um tanto quanto meio preocupada Porque eu gostaria de motivar mesmo Em relação As quatro áreas integradas Como metodologia Maneira de fazer A prática Dentro da infância e adolescência missionária Para mim foi bom Um aprendizado maior Porque quando A gente se limita A só escrever aquilo que está no papel Não há um crescimento O que você achou de ser faria? Você esperava alguma coisa assim? Algum destaque maior assim? Novas novidades? O que você achou de ser faria até agora? Sim Houve novidades Está acontecendo as novidades até agora Mas a resposta maior Em relação ao amadurecimento Ao compromisso Também Será Nas nossas comunidades Naigandê O que você sentiu também Que você tinha sido convidada Para fazer Uma palestra sobre os doze passos Também é uma parte muito importante Da influência Porque sem ele A gente não consegue Implantar Eu queria saber de você Sim Bom Eu fiquei muito feliz Como eu sou apaixonada Pela infância Falar sobre os doze passos Foi uma nova Foi uma maneira De expandir a infância missionária E outras parógenas Eu fiquei muito contente Primeira vez Que eu falo sobre os doze passos Que eu fui preocupada Eu confusa Mas eu acho que deu certo O que você achou da companhia Do Padre Miguel Sim Foi boa Troca de experiências E isso aí O que você achou De ser Faiã? Bom O Faiã está sendo ótimo Porque tem pessoas novas A juventude mesmo Está presente A meninada Eu gostaria Eu acho que eles estão Motivados Para ser essas sementes Então Padre Miguel Eu queria saber Agora uma curiosidade Por que você veio Para o Brasil? Eu vim para o Brasil Porque os superiores Me pediram De vir para o Brasil Eu sonhava Com Ásia Eu queria Ir a um país De minoria cristã E fui enviado No Brasil América Num país De maioria cristã Aparentemente O contrário Do que Os meus sonhos Indicavam Mas Eu me sinto Contente De estar aqui E acho que É um projeto divino Que Deus preparou para mim Estar presente no Brasil Para anunciar Que o mundo inteiro Precisa de Deus E o que você achou De fazer junto com a Nayana Nessa oficina Para os jovens Foi bom? Foi lindo? A sua avaliação? Então eu vou responder Em inglês E Nayana vai traduzir O que você acha Que eu quero ser Que eu quero ser Que eu quero ser Que eu quero ser Bom, ele adorou Fazer Participar Junto comigo Porque Trabalhamos juntos Sempre Sempre O que você acha Do EFAIAM Até agora Para mim É uma novidade Para mim É uma riqueza E é uma esperança Desta igreja Que Precisa Precisa viver A missão No Brasil Especialmente Para mim O EFAIAM É um Um Como é dizer Um Um lugar onde Se cozinha A esperança Tudo bem Eu agradeço A participação De todos vocês Quem sabe A gente se encontra No EFAIAM Em 2008 Ou talvez Também no EUMIN Que acontece Em maio E a gente Agradece A participação De todos E até mais Uma próxima oficina Muito bem Obrigada Obrigada Vem amigo Vem Vem Para entregar Este coração Que Deus te deu Para amar Não caldear Nós estamos aqui Com o nosso amigo Edenilson Ele deu uma palestra Sobre psicopedagogia Das idades Edenilson Conte para nós O que é Psicopedagogia Das idades A psicopedagogia Das idades Né Eu Nessa palestra Eu mais ou menos Simplifiquei o tema Sobre a psicologia Do desenvolvimento Que é poder Passar Para os nossos assessores Aqui Da infância missionária Sobre o processo De desenvolvimento Infantil Através Das suas fases E dos seus estágios Né Especificando Cada fase Cada estágio Desse desenvolvimento Porque como sabemos Como nós As crianças Também Tem esse processo De desenvolvimento Separado por fases Né Cada uma Com a sua particularidade Né Então que os assessores Pudessem Entrar em contato Um pouco Com essas fases E conhecer Essas Esses processos Do desenvolvimento Dividido pelas suas fases E aí 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 Eu já estive aqui O ano passado Né Pelo convite Da dona Iraí De esse ano Voltei É sempre bom Estar aqui No EFAIAM Podendo contribuir Podendo passar Um pouco De informação E também Poder adquirir Também Informação É um grupo Bom É um grupo Bem Que a gente percebe Bem unido É um povo Bem dinâmico Eu gostei bastante É um pessoal Que querem saber Que tem essa busca Pelo conhecimento Então é muito bom Vim aqui É bom Estar com vocês É bom Poder Contribuir um pouquinho Então tá bom Eu agradeço a você Denil Se a gente volta Na outra oportunidade Valeu Então boa tarde A todos Nós estamos aqui Com a irmã Chaveliana Carmen Cruz Irmã Qual foi a sua Digamos assim Que a senhora sentiu De ter dado Essa palestra Mais uma vez De espiritualidade Missionária Que é muito bom Boa tarde Olha para mim Cleber É uma novidade Toda vez Que a gente Partilha A espiritualidade É uma riqueza É também Uma maravilha Ver como O Espírito Santo Trabalha Em cada Jovem Em cada Moço E cada Moça E como Qual O que foi Para a senhora Esse Faião Foi bom Foi ruim O que você Achou De ser Faião Foi muito Bom Foi muito Bom As diversas Idades Que tínhamos Também Pessoal Novo Que veio Com uma Certa Idade Já E ver Como eles Também Estavam Satisfeitos É um Aprendizado É uma Partilha É uma Troca De experiências Que enriquece A cada E Estou Segura Que os Participantes Não vão Igual Que como Chegaram Tem muita Coisa A partilhar Nas suas Parroquias Esse Espírito Missionário Despertou Mais Então tá Bom Eu agradeço A senhora Mais uma Vez A gente Se encontra Se Deus Querer Num Próximo Efaí Obrigada E tchau 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 Tchau